Oi pessoal, tudo bem? Gente, olha que maravilha! Eu venho compartilhar com vocês hoje 5 litros de um amaciante perfeito. Olha que coisa linda! Olha a consistência desse amaciante. Fica melhor do que o que você compra no mercado. Tem um perfume maravilhoso, que você lava a roupa, você usa a roupa e a roupa ainda continua perfumada. Maravilhoso demais! Gente, receitinha muito fácil de fazer, com poucos ingredientes. Você faz 5 litros desse amaciante perfeito aqui. Quer aprender a fazer? Continue aí que eu tenho certeza que você vai adorar essa receitinha, porque ela é maravilhosa demais. Muito perfumada e muito fácil de fazer. Para isso você vai precisar de 2 sabonetes desse aqui, original Dove, de 90 gramas. Eu paguei R$ 1,99 nesse sabonete. Você vai precisar de 5 litros de água. Aqui eu tenho 3 em temperatura ambiente e tenho 2 lá no fogo que está esquentando. Você vai precisar também de 5 colheres de sopa, de um creme de cabelo. Pode ser o mais baratinho que você tiver. Esse aqui é o que eu encontro mais barato no mercado. Custa em média R$ 6,00 o pote de 1 kg. Então rende muito, a gente vai usar só 5 colheres. Você vai precisar também de 100 ml de álcool. Eu estou usando 70, mas pode ser outro também. Então isso não importa. E você vai precisar de 5 colheres de liga neutra. Isso aqui gente é para fabricar sorvete. Então ele vai dar consistência no nosso amaciante, que vai ficar perfeito. E o seu amaciante, ele vai ficar com uma consistência maravilhosa. Ele não vai coalhar, ele não vai babar, ele vai ficar perfeito. Então são 5 colheres. São apenas esses ingredientes para a gente fazer 5 litros de amaciante. Vale a pena, hein? É uma economia maravilhosa. Então a primeira coisa que eu tenho é 1 litro de água, temperatura ambiente. Eu vou colocar aqui 5 colheres desse pozinho aqui de liga neutra. Isso aqui você compra em supermercado ou em casas que vendem produtos para panificação ou para festa. Festa infantil também tem. Então eu vou colocar 5 colheres de sopa. Uma. 1, 2, 3, 4. E 5, ó. Deu 5 bem cheio mesmo. Vou colocar tudo aqui. Um potinho desse aqui, ó. Dá para fazer duas vezes. Eu paguei 2,80 nesse potinho aqui de liga. Então eu vou misturar isso aqui. Ele é fácil para dissolver. Ele dissolve facilmente. Só você misturar bem isso aqui, ó. Até ele dissolver. Isso aqui a gente vai usar no final da receita. Se você quiser bater no liquidificador ou no mix para dissolver mais rápido, também pode. Mas ele dissolve bem fácil. Então eu vou deixar isso aqui terminar de dissolver ali. Enquanto isso, eu vou ralar o sabonete. Eu gosto sempre de ralar nesse ralinho aqui, ó. Nessa parte mais fininha do ralo. Ele é bem molinho para ralar. Não dá trabalho nenhum. Então, ó. Vou terminar de ralar aqui o meu sabonete. E já volto com vocês. Eu terminei de ralar aqui, ó. O sabonete. Ficou assim, ó. Bem fininho. Aí aqui eu já tenho a minha água quente. Ó. Eu vou estar colocando aqui. 2 litros de água quente. Então, ó. Coloquei aqui 2 litros de água quente. Agora eu vou misturar isso aqui, ó. Até dissolver. Ou você pode deixar ele quietinho também aqui, ó. Descansar aqui, ó. A meia horinha nessa água aqui. Ele dissolve completamente. Se não quiser ficar mexendo muito, pode levar direto no fogo também. Que ele dissolve muito rápido. Mas eu prefiro deixar... Colocar água quente para não levar no fogo. Dissolve bem rapidinho. Olha, eu misturei aqui, ó. Uns minutinhos. E já dissolveu aqui o nosso... O sabonete, ó. Não tem mais nenhum pedacinho. Então, agora a gente vai entrar aqui, ó. Aqui nessa mistura ainda quente. Com o... O creme de cabelo. Então, vamos colocar aqui, ó. É... Cinco colheres desse creme de cabelo aqui, ó. Cinco colheres de sopa. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco colheres. Cinco colheres. Isso aqui vai... Deixar nossas roupas muito, muito macias mesmo. Ó, vamos misturar bem aqui para dissolver o creme de cabelo aqui, ó. Nessa... Juntamente com o sabonete. Mistura bem para dissolver. Ó, ele também já dissolveu aqui, ó. Todo o creme. Não tem mais nem um pedacinho. Tá tudo muito bem misturado os dois. Agora a gente vai colocar, ó. O restante da água fria. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Mais dois litros de água fria. Vamos dar um choque térmico aqui nessa mistura. Deixa eu misturar e ir colocando devagar e vai misturando. Aí ele vai esfriando e já vai dando uma boa engrossada. Rende muito isso aqui, gente. Fica muito bom mesmo. Ó, aqui eu tenho quatro litros de... Tá bem ralinho ainda, ó. Tá vendo? Mas aí a gente vai dar consistência no nosso amaciante com a nossa misturinha ali. Essa espuma aqui, depois ela baixa. Isso aqui é porque a gente tá mexendo bastante. Depois a gente vai colocar o álcool e essa espuminha aqui vai baixar, gente. Então, ó. Essa aqui a mistura tá pronta. Agora a gente vai mexer, misturar com essa misturinha aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, aqui tá a minha liga, ó. Ó, tá vendo? Ela tá bem, bem grossa já, ó. Tá vendo? Misturou tudo. Ela ficou assim, bem consistente mesmo. Ó, solveu completamente. Ó, ela fica com uma base bem grossa. Então, agora a gente vai acrescentar aqui, ó. Pra dar consistência no nosso amaciante. Então, ó. Vou colocando ela aqui, ó. E vou misturando. E aí, ó. 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 Agora vamos misturar. Só misturar bem mesmo aqui para ficar tudo bem uniforme mesmo. Aí misturou tudo aqui, aí para finalizar você vem com 100ml de álcool, o álcool ele vai ajudar como conservante e como também para ajudar na maciez das roupas, então 100ml de álcool, eu estou utilizando 70ml, mas pode ser até o 46ml, é somente para, ele vai ajudar como conservante, vamos misturar bem isso aqui. O nosso amaciante está praticamente pronto, ele já está bem consistente mesmo, eu não vou colocar cor, eu não gosto de colocar cor no amaciante, eu prefiro deixar ele branquinho assim ó, então ó, agora eu só vou deixar ele terminar de esfriar, para ele pegar a consistência que ele vai ficar mesmo e já volto para mostrar para vocês. Mas gente, esse amaciante aqui ó, fica perfeito, fica igualzinho o amaciante que você compra no mercado, maravilhoso demais. Olha, eu deixei o amaciante descansando por 8 horas e olha isso que maravilha gente, coisa linda que ficou esse amaciante, perfeito, olha isso aqui ó, olha a consistência desse amaciante, fica igualzinho o amaciante que você compra no mercado, e o perfume, gente, não tem nem como explicar, o cheiro é incrível, sabe aquele cheiro que dura na roupa mesmo, que fica muito tempo mesmo, você lava a roupa, você usa a roupa e a roupa está com aquele perfume gostoso. Então ó, vale a pena fazer esse amaciante ó, rende muito, 5 litros de amaciante e a gente ó, gastou bem pouquinho, então vale a pena fazer. Então se você gostou dessa receitinha, não se esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal. Tchau pessoal, até a próxima, fiquem com Deus. Olha que maravilha, olha que maravilha ó, rendeu gente? 5 litros, é muito amaciante, vale muito a pena fazer. Se você quiser colocar cor depois, aí é por sua conta, mas ó ó, tá vendo? Fica perfeito, perfeito demais. E aí E aí E aí E aí